VENTOS SOMOS VENTOS SOLAR E ESTRELAS DO MAR A TERRA AZUL DA A COR DO SEU VESTIDO VENTOS SOLAR E ESTRELAS DO MAR VOCÊ AINDA QUER MORAR COMIGO E SE EU CANTAR NÃO CHORE NÃO É SÓ POESIA EU SÓ PRECISO TER VOCÊ POR MAIS UM DIA AINDA GOSTO DE DANÇAR BOM DIA COMO VAI VOCÊ VENTOS SOLAR E ESTRELAS DO MAR VENTOS SOLAR E ESTRELAS DO MAR E SE EU MORRER NÃO CHORE NÃO É SÓ A LUA É SEU VESTIDO COR DE MARAVILHA NUA AINDA MORO NESSA MESMA RUA COMO VAI VOCÊ VOCÊ VEM OU SERÁ QUE É TARDE DEMAIS AINDA AINDA Música Música O meu pensamento Tem a cor do seu vestido Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo Oh, um girassol que tem a cor do seu cabelo